Rádio Azul, 98.9, Setúbal. Através da vossa distinta representatividade e com particular agradecimento a honrosa presença de todos os indivíduos convidados que nos dão o grado para dizer que celebrará connosco os 90 anos da aniversário da nossa instituição e o dado que nomeadamente os representantes das associações congentes tanto do Algarve, Santarém, Évora, Benjo, Viana do Castelo, Coimbra, Leiria, Porto Alegre, Lisboa, Porto, Izeu, a FPE, o IPDJ, a NTE, a APAV, Sindicato de Jogadores, Liga Profissional de Futebol, a Diocesse de Setúbal, a Autorquias de Santiago de Caceio, Palmela, Sinos, Moita, Almada e Seixal, bem como saudar com particular cumprimento os meus colegas dos órgãos sociais e funcionários da Associação de Futebol de Setúbal e agradecer a presença da comunicação social. Também um agradecimento especial ao Conselhador Regional Palmela no E.S.M. de Saco de Aloncelos Senhores e Senhores convidados, sejam bem-vindos à Ceremona Vestiva dos 90 anos da História da Associação de Futebol de Setúbal Permitam, antes de mais enaltecer, o fato de estarmos reunidos nesta admirável espaço da Casa Indulida Frente e servido com a força e a administração de uma família que convém ter sabido representar a nossa região e muito contribuindo, portanto, contribuindo para a projeção e promoção a várias línguas do nosso distrito e Portugal e do estrangeiro, a Dona Lila Freire, a Associação de Futebol de Setúbal, agradece-lhe com o marcado aflito de cimento, a oportunidade nos dá em abrir as portas nestas magníficas instituições, gentilmente cedidas, para celebrarmos esta data histórica e que estamos espertos de exigir às duas instituições. Hoje celebrarmos, com o renovado de sociais, o universo do futebol aceitivo, recordarmos e hoje a gente a origem da Associação de Futebol de Setúbal, fundada a 5 de maio de 1927, pela origem de setiva de três eventos, o Luz Futebol Clube, o Palmeiras Futebol Clube, o União Futebol Clube, o Mestre de Dústria, o Vitória Futebol Clube, o Bom Vinho Futebol Clube, o Estrela Sporting Clube, o Grupo Discutivo Desembargados do Comércio, o Grupo Discutivo Sembalense Estrela, o Rá 5, o Luz Futebol Clube, o Sporting Clube de Setúbalos Miúdos, o Sporting Clube de Setúbalos Ferratos, o São Domingos de Futebol Clube e o União Futebol Avenida. Neste momento, desde 13, cinco estão em atividade. É o Luz, o Palmeiras, o Comércio Indústria, o Vitória e o São Domingos de Setúbal Clube. Para eles todos, uma salva de palmas. A eles devemos a responsabilidade de manter acesa à missão, de promover a prática do futebol e, mais recentemente, o Futebol Clube de Setúbal Clube. Dentro do espírito da competição saudável, o mesmo quer dizer, dentro da regra do estímulo respeito entre todos e sublime de todos, os agentes fazem parte deste universo. É por isso que nós estamos partos de pedir o Fair Play e o Fair Play e repararmos que temos aqui três ou quatro bandeirolas do Fair Play para que, portanto, durante aquele período quando se viram, portanto, para prestigiarmos o Fair Play. Hoje, a sessão de futebol Clube faz 90 anos e, para mim, um motivo de novo orgulho, presidirá a direcção, o lugar que já foi ocupado por dirigentes que serviram a instituição e quem deve homenagear. Gostaria, portanto, de reafirmar nesta aluguel que, pela minha parte, e a nome dos documentos que integram-se, os órgãos sociais, que honramos o passado nesta divisão e tudo quanto plenarmos, eu quero fazer bem agradecer do espírito do seu arquivismo e dos seus fundamentos. É com muito gosto que vejo aqui muitas caras antigas e que aceitavam o nosso convite para estar aqui e que nós tanto agradecemos que a história da Associação também é a história deles, portanto, e nesse sentido, gostaria de enaltecer, portanto, deles estarem cá presentes, presentes níveis. O fair play é a exceção que se deve cultivar e praticar todos os dias. Só desta forma é que o trabalho é a dedicação e a ambição de todos. Quantos fazem parte do universo do futebol que pode gerar as vitórias que também deixem de orgulho, e de frente, e comem bem. Senhoras e senhores convidados, é por reconhecer que as vitórias coletivas resulta da convenção de quem tem muito contribuído finalmente para este momento. Pois, orgulho de sempre, através de uma pequena singela homenagem a algumas pessoas que ao longo dos anos têm desempenhado funções de grande respeito e dignidade dos seus clubes, e que não quisemos deixar de passar em paros no âmbito das comemorações do Universitário da Associação de Colossos. Uma homenagem a que se refira-se que acentou num critério devidamente partilhado com todos os conciliados, a quem agradecemos pela colaboração de prestada, e do qual apoio, devido a cuidado análise pela direcção da AITS, resultou na nomeação de mais duas dezenas de pessoas que mais à frente, nesta semana, serão distinguidas. Senhores e senhores convidados, tal como destaquei no começo da minha intervenção, estamos num espaço generalmente assistido pela Casa e Comunidade da Frente, instituição que, além dos requisitos de sucesso empresariais, assume já desde há muito a responsabilidade judicial. De forma a reforçar essa responsabilidade de preocupação e também informar que o futebol também é solidário, a AITS não hesitou em associar-se nesta missão social e nesse sentido gostaria de convidar todos os presentes através do apoio do plenário a contribuir para esta causa que certamente abrirá cada vez mais fluido. Recordo que todos os presentes possuem um pequeno envelope nos vossos lugares, no qual devem cortar o patrimônio de desejarem, os envelopes deverão ser depois visitados uma torna que está aqui à porta. Muito obrigado a todos pela vossa honrosa presença de meia de Legenda Adriana Zanotto